Ok, olha só, temos coisas novas, aliás, eu tô de novo na Vila dos Anciões, porque... Reistock, né, Reistock, aqui é a minha base, é meu hub. Eu sou forte. É, beleza, vamos lá, Cid. É... É o seu HQ. Quando vocês eram crianças. É, legal. É... Os quatro, certamente, os quatro certamente cabiam na minha mão, vocês eram pequenininhos e todos ficaram bem no final, até que enfim... Todos... Eu não entendi essa carta. Toilet drainage? Como assim? Mas falou quando a gente era criancinha. Nossa, que bonitinho, legal. Agora os quatro velhos homens. Quem que são os quatro velhos homens? Não sei, é lá de... Não sei, vamos lá. Long time no sea. Saudações, guerreiros. Como vocês andam? É... Nós queríamos agradecer a vocês por ajudar-nos nos esgotos. Ah, tá, é aqueles quatro. Ah, tá. Você e... Nós devemos uma a vocês. Nos deixem saber se vocês precisarem de ajuda. Será que você quer conversar com eles? Tem alguma subquest? Ah, a gente pode tentar. É... Deixa eu ver se tem carta para outras pessoas da equipe, né? Formation... Ark. Pô, mano, você tem que deixar a Hefia em primeiro lugar. Vamos ver. Ah, o Alos! Beleza. Alô, Ark. Ark, como você está? Sarônia está em uma grande cidade. Está em uma grande cidade, tá? E grandes cidades têm grandes problemas. Ah, referências! É, grandes poderes têm grandes responsabilidades. Eu estou fazendo o meu melhor e eu acho que eu finalmente consegui dar conta disso. Eu espero que sua jornada seja muito mais interessante que a minha. Que a minha regra? Que é? Que é a minha mandança, né? Que é o meu mandado, um negócio assim. Ok, agora... É... English. 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 Talvez seja a Sarah que tenha mensagens para ele. Nada. Nada. Agora, coitada. Todo mundo ganha a carta ali, não. Não, talvez a Hefia também não ganhe, ué. Talvez... Ou talvez ganhe. Talvez o pai da Hefia queira falar com ela. Vamos lá. Não! Ninguém ganhou a mensagem nova. Deixa a Hefia em primeiro. A Hefia? A Hefia é legal em primeiro, né? Mas eu não gosto de deixar o Wings embaixo. Vamos deixar assim. Assim é legal. Beleza. Agora vamos voltar então lá, né? Beleza, pessoal. Voltamos. E a Onei está na minha cara. Fala, galera. Liga aqui mais uma vez. Para continuarmos Final Fantasy 3. Vamos então agora para as Ancient Drawings. Estou totalmente carregado. Full no máximo. Olha a cara da Hefia, mulher. Desanimada. Olha como a Hefia está feliz de estar aqui, né? Vamos lá. A Hefia é uma ruivinha. Muito fofa, na verdade. Eu gosto muito da Hefia. Mas ela vai ser bem inútil nessa parte. É a wife, mano. Ela vai ser bem inútil nessa parte do jogo. Ah, vocês. Monstro negro. Tá bom. Eu posso matar um de vocês, porque não tem como ter mais de três, né? Agora os outros dois vai ter que ser na base da magia. Menor de três. Hyper. Hyper vai ser legal. E eu não posso abrir aí, senão vai dar ruim. Vou ter que tentar dar uma... Você pode ir usando a Hefia Protect. Será que eu mato num hit só, cara? Vamos ver. Tuf, 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 tuf. Não. Não, não matei num hit só. Eu tô na bocada. Mas eles não vão dar divide, porque não tem como. É. Isso é muito bom. Também não matou. Light, tura, tuf. Toma. Nossa, mano. Com o senso de dano, tá. Isso vai se ferrar muito. Clover. Começou difícil já. Não é bom. Vai, Clover. É Clover time. Você não tem Dark Knight? Não vira ter Dark Knight, porque... Você não tem Dark Sword? Eu não tenho Dark Sword, isso mesmo. Tá bom. É... A Hefia não vai poder fazer nada nesse turno. Eu vou curar... Não, eu prefiro curar nesse turno. Eu vou continuar com Light aqui. Eu vou continuar usando Summons... Retra. Lucas. E eu vou... E eu consigo atacar o... O segundo Eater aqui. Eu consigo matar ele. Num hit só. Light. Light. Não vai ter qualquer um dos dois eu conseguiria matar. Multiply? Ah. Eu dei magia. Como você pode dar Multiply? Eu fiz uma magia, cara. Não pode ser só... Tá. A Hellfire ali dividindo. Não. Não vai, não. Não pode. Não pode. Ah, pena. Que só funciona em 1. Ainda bem que funciona. Não vai ser. Ah, beleza. Nossa. A Hellfire matou. Tá. A saída aqui vai ser a Summons do... Do Ark. Do Ark. Aí quando acabar. Aí quando acabar ferrou, né, cara? Defender. Protecta. É... Vou dar um curinha em todo mundo. Eu vou invocar a Shiva. Vamos ver. Vai que dá certo. Vai que dá. E vou dar Brage. Tem um só? Então ele não vai se dividir. Eu tomo conta disso. Haste. Legal. Boa, né? Haste vai Nikkei. Ah, da hora. Ah, todo mundo. Eu vou louco. Rasteiga. Caraca, velho. Detalhe. Haste só funciona em uma pessoa, tá, gente? Ela não deveria poder fazer isso. E Haste nesse jogo tem o mesmo efeito do Final Fantasy 1. Ele melhora a taxa de hits. Ah, que dano. Ou seja, aumenta o dano. É, Haste é dano aí. Haste é dano. Isso é bom, cara. É, porque em jogo é... É, porque não tem... É, não tem Active Turn Based. Opa. Nós recentemente escavamos aqui. E o Adamantite está bloqueando as cavernas. Legal. Nós devotamos nossas vidas a estudar as ruínas deixadas pelos anciões. É... Um Adamantite foi... É... É... Durante um terremoto. Ah, tá. Durante aquele terremoto que fechou com todo mundo, o Adamantite caiu e bloqueou o caminho. Tá bom. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, mano, ó. É a evolução. Tá, isso aqui não é Dark, eu acho. Eu acho que eu posso bater nele normal. É, ele tinha versão azul naquele campo lá. Tá bom, então. Então de você eu não tô nem ligando. Eu vou mandar a Retra e eu vou mandar a Abraged. E boa. Barragem! Agora eu tô com mais de 100 flechas, né? Pá, 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 pá. Você tá com flecha de raio? Eu tô com flecha de raio. Ah, vai ser meio inútil, né? É, mas eu não posso trocar, lembra? Ah, que triste. Eu tenho até uma flecha mais forte que é de raio. Não, na verdade, as elementais são as minhas flechas mais fortes. Então eu vou ficar assim mesmo. Nossa, velho! Ai, meu Deus! Healing Light, boa! Legal. Full Life todo mundo. Full Life todo mundo. Vem, a Retra! Vem, monstro, vem! Vem, monstro! Prim! Prim! Curei, 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 curei. Unei, 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 unei. 2k de cura, legal. Tô, 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 tô. Vamos lá. Ó, mano, da hora, ó o tamanho do dragão. Defender. E você, eu vou continuar mandando... Light? Light Rod. Bom! Agora eu vou dar Clobber Time! Clobber Time! E Buried. Beleza? Barragem! Toma! Toma, morra! Bora, bora, bora! Morra eu. Foi três flechas, eu vi. Eu acho que você devia... Trazer mais cena fontes aí, hein? Eu gosto de Final Fantasy, cara, mas depois eu não vou trazer... Não, esse aqui tá demorando demais já, eu não vou trazer Final Fantasy depois, mas eu não vou dizer o que eu vou trazer, porque isso é um segredo. Porque, tipo, o FF5, ele é curto, se você usar uns batetes. Deixe-me cuidar disso! Vai explodir. Ah, bater... Explodir pedras no mundo dos sonhos, contra meu mundo material, mesmo o Adamantite deve aniquilar ambos os objetos. Ah, tá, tipo, o mundo dos sonhos é tipo uma versão... Uma dimensão paralela e exatamente igual ao mundo real. Então ela vai destruir as pedras no mundo dos sonhos, porque ela manda no mundo dos sonhos, e daí isso afeta o mundo real. Vai usar o poder da mente. Subiu! Caraca, ela pulverizou o Adamantite. O dado que o Adamantite nesse jogo é que nem pedra. Tem a cor de pedra. É, mas ele é um metal indestrutível, né? Sempre foi, em todos os jogos de Final Fantasy. Hum, isso foi... Tachante? Não sei. E algumas vezes eu esqueço da minha idade. Ah, tá, cansativo pra ela. Vamos, não fiquem aí parados, a Invencible nos aguarda. Em frente. Em frente, beleza. E dois caminhos, não só. Ok, um só. Enquanto tem só um caminho, eu tô gostando. Ok, você de novo. Quarta. Batalha concluída. Recebeu muito XP. Ingus ganhou um nível. E drop level up pro Ark. Falando assim, como é que tá os jobs do pessoal? Deixa eu aproveitar, dar uma curadinha, né? Porque eu tô apanhando bastante até. Mas dá pra manter ainda. Status. Job level 18 pra Half, é legal. Porque ela fica trocando toda hora? Ela fica trocando toda hora, infelizmente. Ela já era lá, Dragun. Job level 40 pro Ingus, isso é muito legal. Job level 8 pro Ark, Porque ele tava de Black Mage, agora tá de Evoker. Ele teve mais porque ele foi Red Mage também. É. Red Mage, é. E level 45 pro Laneth, meu Deus. O Laneth, que por sinal, começou como um monge, hein? É. E ainda conseguiu passar na frente do Ingus. Caramba. E ele tá muito forte mesmo, nossa. Ele não tem nada de MP, é zero, zero. Eu acho que ele aumenta a taxa de... Ah, aqui dá pra ver o máximo de MP que eu tenho, legal. Tem 37 de magia de nível 1. O... O... É 34. O 34, tá com 12 de tudo, isso é muito bom. Ele acabou de evoluir, né? Ah, ele pegou mais uma magia de nível 6. Verdade, isso é muito bom. É uma pena que você nem tem. Eu não tenho como usar ela, né? Ah, tá. Três caminhos. Ah, não, dois. Dois caminhos, vamos lá. Eu vou primeiro nesse aqui. Vamos seguir a ordem. Tiretista. Não, vamos seguir a ordem. Vamos lá. É... Ah, beleza. Boa. Fui no lugar certo. Na verdade, eu fui no lugar errado, mas que pra nós, os exploradores, é o lugar certo. Protege contra alguns... Ah, tá. Não, eu já tinha visto essa armadura. Eu tenho mais uma dela, inclusive. Não é tão útil. E eu não posso equipar, então... É uma armadura pesada. Mas eu peguei, então. Não, peguei. Eu peguei, né? Então tá bom. Ah, isso é Dark. Tudo que é roxo é Dark. Não, esse inimigo eu lembro que é Dark. Mas eu acho que... Ah, ele é um acentáculo. Meu Deus. Eita, pega. Eita, tio. Corre. Corre. Escape. Barrage. Boa, Rafa. Oh, mano, a Rafa tá imortal, mano. Tudo bem que ela tá ali dentro de trás também, ó. Pode dividir tudo, né? Ah, falhou. Beleza, eu fugi. Corre, galera, corre. Caraca, velho. Novecentos de dano nos pessoalzinhos aqui. Mas a Rafa tomou só 100. É, não. Também ela tá de trás, né? Ah, a defesa dela tá boa. Então eu vou dar um Kuraga. Pronto. É full life? É full life, praticamente. Kuraga é forte. Mas só que eu tô com pouca magia. Eu tenho que fazer logo Devolt, né? Mas... Oh, spoiler, spoiler, spoiler. Isso vai demorar um pouco. É, pra quem não sabe, Devolt é a próxima classe, né? Depois do... Do Mago Branco. Do Mago Branco, a classe... É uma das classes do Cristal da Terra. Ah, não, mano. Você tá de zoeira. Ah, de novo. Ah, vai... Vai se danar, bicho. Vai morrer. Isso é sacanagem. Não. Vai morrer. Não, não, não. Não, 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 não. Run, run, run. Run, run, run. Run, bitch, run. Tá, vamos lá. Run e escape. Eu não vou ficar perdendo tempo trocando todo mundo de lugar. Barragem. Barragem, não vai matar ninguém. Só se dá 3 hit, talvez mate. Ah, deu 2, mata. Não, não vai, não. Não. Sabia. Não vai dar, não. 91, né? É, é imortal, mano. É, derrubou 1. Protegeu? Beleza, escapei. Ah, você é louco. Ah, 2 vezes em seguida. Meu Deus. Tá, eu vou usar um life. Ah, você tem esse pra aqui, né? Hum, será que eu... Nossa, protegeu nível 5. Certo. Por que não usava? Cadê a... Ah, erase, caramba, né? Pronto. Tá, cura... Nossa, velho, cura e life dá na mesma lei, hein? Ah, que besteira que eu fiz. Protect, mano. Nossa. Eu não deveria ter mandado cura, eu podia ter mandado dois cura que era melhor. Gastei um life. Ah, mano. Tá, agora que eu vi. Nossa, na hora... Você não ouviu o que eu te falei? Amei tua mana por um. Na hora eu nem percebi. Tá. A defesa tinha ficado com 3. Ah, bom. Aqui pra cima deve ser item. Não? Mais maguíza 3, tá? Cara, como vocês chegaram aqui? Alguns mercantes de armas e armaduras nessas ruínas... Ahn? Olha o louco, tem mercante aí. Olha o louco, lojinha. Legal, lojinha. Tem a defender, medusas, arrows. Hum, essa ideia é forte. E bloodlens. Olha o louco, bicho. Cara, pena que eu não tô com um lancer aqui, mas vamos fazer o seguinte. Não, pera. Não, pera. O quê? É, vamos vender primeiramente as minhas flash... Nossa, eu tenho uma, Phoenix Down? Ah, da hora. Ah, não. Eu tenho... Ah, não. Eu tenho 11 na bolsa. Por que que tem uma só aqui? Ah, não. Porque vende por um gold. Ah, tá. Essa aqui. Não é que eu tenho uma. Ah, você tá achando que você tem o quê? 2.500 lightcourt, hein? 5.000 firerod. 1.000 emos. É 10.000. É, eu posso... Não, não vou vender isso, não. Vai que é útil. Eu tenho medo de usar arrow, na verdade, já. Eu tenho 40. É 23 de dano, é 17. É 17, tá. Eu vou vender as flechas de raio que eu tenho. Nossa, Thunder Spirit, Trident. Na verdade, eu não vou vender tudo. Eu vou vender umas 50, só pra eu não perder. Vamos lá, eu vou vender umas 50 delas. Beleza. Vou deixar o resto aqui. Acho que não vale a pena vender mais nada. Que daí eu posso comprar essas flechas de medusa. Nossa, 300 cada um, mano. Olha o preço, mano. É bem caro, mas eu vou comprar. Subiu a bolsa de valores? Daí eu posso desequipar... Oxe. Nossa, agora é o arco que usa arco, hein. Eu posso tirar essas flechas aqui? Eu tenho já... Cadê? Quantas de raio eu tenho aqui? Eu tenho... 49. 49 com 54. Então, 99 eu acertei certinho. Ah, não dá pra juntar. Ah, é verdade. Mas eu posso remover. Daí vai ficar com 99 as duas, ó. 99 é presente. E não dá pra ser mais de 99. Então, no jogo buga, eu fico só com 99, né? Então... Ah, que interesse. Medusa... Medusa arrows. Nossa... Vai pra 86 de ataque, que é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Antes era 80. Legal. E pode fazer petrificação. Isso é sensacional. Você vai lá batendo nos caras, pio, travou. Beleza, vamos lá. Deve ter o quê? É um bom jeito de acabar com aqueles inimigos que se dividem. Tá, dá pra descansar aqui por 200 mil. Isso é muito bom. Deixa eu ver isso aqui. Ah, ele vende itens. Legal. Poções. Cadê? Tem poções? Só tem raio. Ah, eu vou comprar 10. Ai, dinheiro. Ah, tá acabando. Meu dinheiro tem indo embora. Mas eu vou ganhar mais. Relaxo. Tem uma boa estadia. Musiquinha que eu não tô ouvindo, ó. Eeeh. Eeeh. Ah. Beleza. Dormi com uma Tora. Legal. Nossa, mas realmente, gastar com flecha dá muito dinheiro. O quê? Tipo, eu gastei 15 mil gold com flechas. Com pexa. Com stack de flecha. Tá bom. Armadoras. Ah, tá. Uma armadura de diamante. Já tenho hobby branco. Isso é muito útil. Nossa, dá 31 se tá com 13. Diamond Meio, Diamond Bracers eu já tenho. E Diamond Gloves. Eu tô com... O arco tá com... Tá com alguma que você não tá usando, né? Pera, deixa eu ver um negócio. Aí, isso tá com power. Deixa eu ver um negócio. Diamond Gloves é 15 de defesa. Power Bracers é 13. É 13! Tá. Eu vou ter que vender coisa aqui pra poder comprar isso tudo. Vamos lá. Ah, mas tem um monte de coisa aí. É, tá. Eu vou admitir que realmente eu não vou usar mais a Royal Sword. Desculpa. Você quer a espada do rei lá? Boladão, mas não. Dá a mão dela. Eu já tenho um. Já tá ótimo. Eu não preciso de outro. Cognitome. Não, isso aqui eu vou deixar. Vai que mora. Wyvern Claw. Essa Kaiser é um negócio mó velho. Dual Tomahawk. Tchau. Dragon Hammer. Tchau. Thunder Spear pode ir embora também. Trident. Não, o Trident é bom, mano. Não, dane-se. É, é... Os Reflect Meio que eu não vou usar. Pode dar. Bumerangue, tchau. Um deles. Ah, Locky Arp. Eu não vou fazer nenhuma build de bardo, então, não. Dá-me um shield de tchau, se tem heroic. Scholar, head, tchau. Ah, não, heroic. É, é ruim. Heroic. Heroic shield é ruim. Tchau. É. Dá-me um shield também. Não usa o escudo. Tchau. Não dane-se escudo. É... Blood Sword eu deixo. Vai que moro, eu preciso, né? É, a gente deixa também. Porque... Flame, deixa aí. Dependendo da boss battle. É, Dragon Helm pode sair. Eu não uso Dragon Helm. Ah, esse Helm também não. Olha quando você vende as coisas, quando elas começam a render. Dá a mão do meio. Pode vender também. Triton Hammer pode vender também. Chakran deixa. Boomerang deixa. Ah, vende esses Tomos também. Não ligo pra Tomos. Toma. Sai tudo. É Toma, Toma. Toma os Tomos. Toma, toma, toma. Toma Metal Knuckles também. Não uso isso. Não uso isso. Não uso isso. Eu vi lá, 100 de dano. Não é Duny-se, não uso. Pronto. Ah, é faca também. Não, faca... Faca... Duny-se. É Duny-se, eu vejo tudo. Minha build tá montada, não quero saber. Toma tudo. Mas você não vai usar Dark Knight? Tá, mas o Dark Knight usa os mesmos equipamentos do Knight. Então... Ah, não sabia. Vou comprar um desse, um desse, um desse. Por que o White Hobbit serve pros dois? Serve pro Ark também. Pro Ark também? Acho que serve. Não. Aí, mano, aí. Ah, acho que os dois podem equipar os dois, né? É igual, mano. Como assim? Só que provavelmente isso aqui influencia mais os status da magia negra. Ou não. Ah, mano, olha essa... Não, agora esse tá trancão. Agora tá com uma defesa decente, ó. 45, 45. Tá quase chegando. Tá quase chegando. Não, porque ele agora vai dar uma avançadinha também. Nossa, tem dois. Ah, mesmo assim, ó. 60 pra 45 é 15, cara. Ô, louco, mano. É mestre da matemática? Mestre da matemática. Beleza. Agora eu tô com bastante coisa legal. Eu tô com 20 poções fortes. É, tô com uns itenzinhos legais aqui. Tem umas magias que eu tô guardando. Chacran e Boomerang. Eu tenho flechas a Dark no Pau. Você poderia ter vendido uma dos Boomerang? Eu preciso de Chacran, mas ok, né? Ah, tem dois Boomerang? É. Tá, tá bom. Tá, aqui era a loja. Legal. Loja. Bem, vamos descer, então.